Oi gente, bem-vindo mais uma vez aqui no canal, eu sou a Marcia, pra você que não me conhece tem aqui hoje essa princesa me acompanhando aqui, me dando uma energia boa pra falar com vocês e outra coisa, eu fiz uma mudança aqui no meu quartinho, né, slash orquidário e eu quero que vocês acompanhem, tá bom? Então vamos lá! Gente, eu comecei aqui a tirar as minhas orquídeas, olha, da partilheira, caiu um ali, tirei essa caixa, essa caixa e eu tenho outra caixa na cozinha, tá uma zona, ó, tá uma bagunça, né, mas vai escurecer muito agora, chegando o inverno e a gente vai pintar aqui de branquinho, pra ver se ajuda a segurar um pouco a claridade, né, o branco puxar, né, a luz das lâmpadas também ajuda a ficar um pouco mais claro, porque estamos prontos pra entrar naquele inverno rigoroso, que é escuro por meses e meses e meses e parece que não vai acabar nunca mais, minhas meninas sofrem muito, então nós vamos pintar esse quartinho, tá? E eu vou trazendo aqui vocês comigo no meio dessa baguncinha. Então nesse momento tá assim, olha, eu tirei toda essa parede e essa... Falta essa... E faltam as violetas também do lado de cá... Gente, vocês não tem noção da bagunça. Olha isso, meu marido fala que eu tenho muita planta e eu sempre falo, não, isso aqui é muito enjoado. Mas olha isso, ele tem razão. Já foi as partilheiras, olha. Dá trabalho demais, faz uma bagunça gigante, só puxei essa estantezinha de violeta pra cá. Carriu minha planta no chão, fez aquela bagunça ali e aqui tá só o fuzuê. Mas vai ficar lindo depois de pronto, né, amor? Vai. Gente, já terminamos esse fundo aqui, olha. Já estamos voltando aos pouquinhos os ferrinhos pra mim colocar as partilheiras, né, que eu não aguento a bagunça, eu já quero voltar logo. Aí essa aqui tá quase pronta, falta terminar esse teto e essa parede. Mas já deu uma clareada boa. Ó, agora vamos voltando as coisas devagar aqui, porque eu não aguento a bagunça. Olha, já tá assim agora, já colocamos algumas coisas. Eu tô arrumando as partilheiras, colocando as lâmpadas e eu tô querendo ver o que eu consigo fazer com esse monte de fio, gente. Porque eu não gosto muito, mas é necessário. Ó, ainda tá sujo. Tem que ver que ia ainda limpar aqui o chão. Aos pouquinhos, tá tomando cara. Gente, já tô começando a voltar. Algumas das meninas, olha. Nossa, eu tô já exausta. Muita coisa. Mas é pelo bem delas, né? Então vamos que vamos. Eu vou mostrando pra vocês aqui o desenvolvimento, gente. Olha que amor. Linda demais, né? Então é isso, gente. Finalmente terminei. Eu e meu marido, né, terminamos a pintura aqui. Ficou assim, olha. Coloquei aquela luz lá em cima de volta, igual tinha antes. Aos pouquinhos eu vou mudando o que tiver que mudar de lugar. Eu não aguentava mais esperar voltar as coisas pro lugar, porque a bagunça é muito grande, né? Mas ficou assim, tudo branquinho. E aí na câmera eu tô vendo que tá dando umas sombras mais escuras, mas é na câmera mesmo, tá? Tem sim, né, uns gapsinhos de escuro, igual esse cantinho aqui, olha. Que tá sem a lâmpadazinha, mas eu também não tenho como colocar, porque senão fica muito pesado, né? Aqui nas extensões, ó. Mas, de qualquer forma, coloquei essa aqui mais pra frente um pouquinho, porque ela não cabia ali por causa desse ferrinho, ó. Mas tá assim, aí aos pouquinhos eu vou ajeitando aqui o que dá e tá bem melhor do que a coloração que tava antes, sabe? Ó, ali embaixo tem minhas violetas propagando. Gente, isso aqui, olha, são os meus substratos, tá, ó. Esse é o mais grosso, esse é o mais fino. Eu compro eles ensacolados, né, e vem com poeira, não sei quanto tempo tá ali. Aí eu lavo tudinho com água quente e misturo álcool pra matar, né? O que tiver ali que não vai fazer bem pra minhas meninas. Tá, e aqui assim, olha, ficou desse jeito. Passar rapidinho pra esse vídeo não ficar longo demais. Mas, aí estão aqui, olha, gente, ainda está a minha princesa em floração, olha. Ainda tem alguns botões pra abrir. Tem essa linda aqui também que resolveu dar as caras. Essa maravilha, gente, dessa orquite, desde que eu adotei ela, ela não para de florir, tá? E essa princesa linda, tá? E aí, aproveitando aqui, mostrando, né, como ficou, eu quero falar com vocês, convidar vocês a dar uma passadinha no canal da nossa amiga linda, linda e suas orquídeas, gente. Tem coisas maravilhosas por lá, tá? Eu adoro o canal dela. E ela tem umas princesas lá que é de dar aquela invejinha branca. Uma mais linda que a outra. E ela é um amor de pessoa. Então, convido você a dar uma passadinha lá. Também tem a Elaine, do Orquide Companhia, que também faz um trabalho maravilhoso. E eu gostaria que vocês fossem lá conhecer as meninas, tá? E eu ia ficar muito feliz se você fosse e falasse que veio daqui, tá bom? Olha, que fofura. Essas artes, gente, são velhas. Elas vão soltando botões aí até não querer mais. Essa aqui ainda... Aqui, ó. Essa aqui não sei se vai focar, mas tá apontando aqui, olha. Um botão. Aqui, olha. Tem mais botões. Lá também. Ela queima, assim, as pontinhas aqui comigo, tá? Mas não é nada demais. Comecinho, eu comecei a cortar, mas... Eu acho que é por causa do ambiente mesmo. Tem essa Pinóquio aqui também. São duas mastervalhas que eu tenho, tá? Que eu tô esperando. Mais uns botãozinhos dela também. Gente, essa menina é aquela... Ai, esqueci o nome agora. Seca essas pontinhas tudo, olha. Dá um nervoso, mas... É a Twinkle. Ansídio Twinkle. Tem duas delas, olha. Essa aqui quase não dá. Muito, muito pouco mesmo. Mas essa aqui, a vermelhinha, ó. Essa aqui atrás, meu Deus. Mas é isso. E aí, olha. Descendo aqui... Também tá assim, tudo clarinho. Uma atenção aqui pra esse sapatinho lindo, gente. Ele é super escuro e tem essas... A imagem não vai ficar perfeita porque as luzes estão acesas, né? Mas eu quero passar isso pra vocês. Olha isso. Ufa! O nome dela é... Papel Pé de um Volcano Road com macabro. E esse macabro aí faz realmente usar o nome. Porque é muito obscuro isso. Mas é linda, gente. Estranha e maravilhosa. Aqui tem os meus restos, gente. Isso aqui é uma fofura, olha. Eu replantei. Aí caiu, soltou esse pedacinho aqui. As partes de trás bem pequenininhas, né? Da orquídea que a gente tira normalmente. E eu coloquei aqui. Fiquei quando ela jogar fora, saindo um broto ali. Essa princesa quase perdi ela. Ó, tá conseguindo recuperar. Outra bichinha forte. Graças a Deus. Tenho essas coisas lindas aqui. Essa menina, gente, tá tão pesada isso aqui que eu tive que amarrar. Já caiu duas vezes. Não sei como é que não quebrou. Olha isso. Que espetáculo ela. Maravilhosa. Adoro. Ali embaixo, descendo, olha. Tá essas. Essa aqui eu tô tentando. Com esse broto lindo. Essa bichinha tá passando a floração, ó. Essa daqui também. Essa dica aqui, gente. Peguei com a Denise. Da Denise Artesano. Eu adoro o canal dela. Tem super dicas e coisas legais lá também. Ela coloca as orquídeas dela que estão em recuperação. Que estão chegando sem raiz de cabeça pra baixo. Aí resolvi, gente, colocar essa de cabeça pra baixo. Essa é uma verde. Que tem os lábios todo cabeludinho. Uma cataleia. Vou mostrar pra vocês. Se eu tiver a foto, eu coloco aqui. Mas olha aqui. Ai. Aqui, olha. Tá escuro. Mas tá bem aqui um broto saindo. Então, Denise, ó. Inspirei em você, querida. E aí vai indo, gente. Minhas baguncinhas estão aqui. Aquele replante de cakes que eu fiz com vocês. A minha orquídea na água. Estão as raízes maravilhosas, gente. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso aqui. Olha aqui do lado de fora. Maravilhosa. Tá descansando agora. Acabou a floração. Olha aqui dentro. Que sonho, gente. E olha, normalmente eu sempre aguava ela, né? Junto com as outras. Tirava e deixava. Nesse momento, no intervalo, eu tenho colocado uma bolinha de small coach. Acho que é. Aquelas bolinhas. Peguei essa dicasinha com a Elis. Vi lá que a Elis colocava uma bolinha assim na dela. Resolvi colocar. Eu sempre aguai ela. Reguei ela de forma diferente. Funciona perfeitamente. Funciona perfeitamente. Mas resolvi deixar duas bolinhas ali também. E ela parece que gostou. Porque estão lindas. Essas raízes mais escuras são as raízes velhas, né? Que se adaptou e tudo. E não morreram. Mas as colorações dela ficam assim mesmo. E olha as novas, gente. Tudo em direção, né? Aí eu tenho que dar até uma checadinha depois de novo. Mas... Tá linda. E essa folhinha secando é normal, né? Orquídea descarta. Olha mais raiz aqui ali embaixo. Orquídea descarta mesmo. É... Folhas, né? Que ela não quer mais. Então é isso. Então eu queria só mostrar isso aqui pra vocês. Essa mudancinha que eu fiz aqui. Virando aqui, olha. Aqui está as minhas violetas, né? O esquema da luz é assim também, olha. Teve uma... Uma inscrita que me perguntou... Se eu mantenho elas dentro de casa, fora de casa, de varanda. E olha, eu tenho elas assim, ó. Tá? Dentro de casa aqui mesmo, no meu quartinho de orquídea. Orquídea, o que eu faço é... Eu coloco essas lâmpadas, né? Artificiais, ó. Do que dá pra ver melhor. E... É... Eu coloco aquele timer. Aqui ela acende e apaga sozinho no tempo, né? Que eu coloco. Coloco aí pra acender por volta das 6 horas da manhã. E desliga automático lá pras 9, 9 e pouquinho, né? E eu tenho 2, 3 desses espalhados por aqui. Uma apaga, depois o outro, depois o outro. Simulando, né? A caída da noite, porque não escurece de uma vez. Escurece aos poucos. E olha isso. Gente! Que explosão! Maravilhosa! Eu amo essas meninas. Todo mundo sabe aí, não é novidade, né? E... Pode me julgar se eu tiver errada. Olha isso. Como que eu não amo um trem desse? Então é isso. Vou ficando por aqui. Peço aí que vocês... Dá uma passadinha lá no canal das minhas amigas. Tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Gente, a Denise também. Maravilhosa. Tá? Dá uma passadinha lá. Vou deixar também aqui o link. Se você tiver interesse em ir lá conhecer o cantinho dela. Tá bom? Beijinho pra vocês. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.